Salve galera do canal, aqui é a grande final do torneio do pagode, dia 3 de agosto de 2019 Aqui gente, aqui, aqui eles estão discutindo aqui, por quem que sai, entendeu? Aqui a regra do Cobá sempre foi, o primeiro a ser sorteado sai E aqui gente, o campeão está levando 1.500, o vice vai levar 700 reais O terceiro levou 400 reais, que foi o João Paulo Gladiador Eu estou na sua frente Oi? Ô galera, ô Cobá, pede para o pessoal afastar gente Eu nem vi a bola que ele matou aqui, que tal? É galera, aqui ficou Baianinho de Mauá para trás, ficou Moranguinho, ficou todos os tacos fortes aí gente Aqui o João Paulo, já está aí no canal a semifinal aí, Amarelinho e João Paulo Aqui foi os mais fortes desse torneio que ficaram Não quer dizer que eles são mais fortes que os outros Olha lá, o Amarelinho já falou que quebra em estudo, não quer nem saber quem Se eles tem nome no gibi E o Amarelinho mata as pelotas mesmo, viu gente Não é H não Mata as bolas tudo não, mata as bolas quase tudo Deu sorte ao Amarelinho E ó gente, a mesa aqui é dura, viu gente, é dura É, tá, aqui para dar branca nessas mesas aqui, é difícil Viu, na outra partida o João Paulo, a bola caiu Ia cair na caçapa aqui, parou dentro dos bicos Galera, o Vitor é o filho do brinquinho, tá gente? Já é famoso aí no canal aí, já tem jogo dele, tem um puta no jogão dele que eu vou editar aí Mas já está ao vivo aí, está no canal Pode entrar aí nas lives aí que eu fiz de sábado para domingo E tem um jogão dele aí E o Amarelinho, gente, o Amarelinho já é da antiga, jogador de mesão Eu conhecia já É forte, tanto é forte que ele está na final E aqui, gente, fazendo a propaganda do canal O Vagnão já está com as camisetas com o logo do canal, tá gente? Aqui o Amarelinho está usando a camisa branca e verde E o Vitor Olha lá, eu quero ver da branca Não dá branca essa mesa, a mesa é dura Ah, a bola deu branca sim, gente Deu, a bola está para dentro da caçapa Deu, olha lá Eu vou filmar lá, gente, espera aí Galera, dá uma olhada nisso aqui, gente Não existe, a bola caiu É, a bola não caiu não, a bola está aqui dentro mesmo A bola não caiu não O que é isso, gente? Dá uma olhada nisso Nunca vi um negócio disso Pelo amor de Deus É, mas está valendo sim A bola não caiu não, eu achei que tinha caído É, galera E o Amarelinho está com a camisa branca aqui do... E o Vitor, gente O Vitor, eu vou mostrar para vocês Está com a camisa preta e vermelha Olha, quase que eu perco a jogada É, 1x0 o Vitor Onde parou essa bola, mano E o efeito que o Amarelinho deu foi bonito, hein É, eu falei para vocês, gente A mesa é duríssima A mesa é dura Até para dar branca Você vê onde parou a branca 1x0 o Vitor Vou tentar mudar aqui, ó O ângulo aqui para ver se fica melhor Vamos ver aqui se fica melhor assim Espera um pouquinho só Espera aí, espera aí Espera aí Vou parar Bora Vamos lá Vou tentar mudar o ângulo aqui Aqui dá para ver o pessoal todinho Agora eu vou dar um zoom aqui Ficar mais nas bolas aqui Vamos ver aqui Vamos dar diferença aí para o outro jogo da mesa 2 É que está bom aí, ó Vamos respeitar aí o jogo que está valendo também Entendeu? Olha lá Vamos ver se o Vitor dá conta de tranca A parada aqui Olha a camisa Camisa do Vagnão aqui, ó Dá uma olhada aqui Dá para vocês verem aqui, gente Se quiser pedir aí É só acessar o número WhatsApp 1699709 Olha lá Ela não dá branca, gente De novo, ó Vê lá Onde parou a branca de novo Essa bola ele joga até pulando Pela saída ali E pular Então, galera Vou repetir o número aí para vocês Que eu cortei no meio Deixa eu terminar a tacada Eu vou passar o zap para vocês E que é isso? Um a um, gente Galera, o zap aí Para adquirir as camisetas É 16 9709 5242 Pode entrar em contato, gente Que não temos ainda aqui Pronta entrega Mas a semana que vem Já deve estar pronta já, gente E vai ter mais opções de cores Eu vou anunciar no canal Você viu que eu falei para vocês Que a mesa era dura E aconteceu dois lances Da branca para lá dentro Eu acho que essa mesa aqui Não tem branca Só se for nas caçapas do mês As caçapas do fundo Acho que não dá branca, não É estranho para quem é de fora De São Paulo ouvir isso Mas só em São Paulo Que vai acontecer esses lances Nessas mesas aqui Fora daqui As mesas são tudo caçapuda É Aconteceu duas vezes Que vai ser mais Para semble As mesas são tudo caçapas Tudo caçapuru Não vai reduzir os Bispo Fala só um pouco aqui, a bateria do celular tá acabando Olha só, esse amarelinho mata as pelotas, gente Nossa senhora, o que é isso, amarelinho? 2x1 amarelinho, galera, segura aí Deixa o celular É, galera 2x1 amarelinho, que bola que ele marcou nessa mesa ali, gente O homem E aqui o amarelinho é um sarro, gente Pra quem conheceu ele nas antigas, o bicho fala pra caramba Ele tá com a voz bem grossa aqui, mas ele tem uma voz diferente Parece o Lula, galera Fala aí, amarelinho, companheiros e companheiras Agora eu vou jogar Ah, é Ele não fala, mas eu vou Era, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso, o bicho? Companheiros e companheiras Nós estamos aqui com o meu amigo, o Pato Rocco O Pato Rocco Meu Jesus Como mata esse amarelinho, mano É, esse amarelinho vai aparecer pro mundo agora, gente É, agora o pessoal vai pedir desafio do amarelinho e baianinho agora Ih, rapaz Não sei não, hein É, gente O torneio é melhor de cinco no bolinho Pode dar qualquer um Mas que eles estão jogando Estão jogando um bolinho de alto nível Que eles estão jogando Vamos dar um zoom aqui Aí Bela defesa do Vitor, hein, gente É, aqui, gente Esse celular novo tem opção de eu trocar a câmera aqui Eu até vou experimentar aqui Olha que defesa Vamos ver como é que fica a primeira câmera aqui Acho que fica muito perto Aí Só pra saber, ó Mas será que o Vitor mata essa... Peraí, peraí, peraí Que paralho Passaram na frente Que que é isso, Vitor? Pessoal não tem noção aqui, gente Vocês vão passando Nem esperam o cara dar tacada Nem nada Galera, vamos ter emoção Aqui na final do torneio de bolinho Que que é isso, minha gente Dois a dois É, o Vitor também mata os pelotas Como é que é, Vitor? Os gados Não, os gados Como é que é a água dos gados? Gado perigoso Gado perigoso Aqui essa parada tá valendo 800 reais Quem ganhar vai levar 1,5 E quem perder leva 700 Ou seja Tá valendo 800 paus aqui Vamos deixando like, galera Ó, sobrou a chance pra Maranhinha A mesa é dura Mas sobrou Meu Deus do céu Meu Deus do céu É, a bola Ele queria que o 11 passasse Então o Baralhinho mata as pelotas, gente E agora vai dar o aperto no irmão, Vitor É um bolinho de alto nível, gente E aqui eu tô narrando sem o microfone Porque tá na mão Muita gente aqui tem que filmar na mão Porque Ou se filma por cima Que nem tão as câmeras do outro lado lá, gente Ou é na mão E aqui com o celular aqui Agora facilitou Porque dá pra eu dar um Dá pra eu usar a câmera Mais aberta aqui pra vocês Rapaz, sobrou a chance pro Vitor matar E desculpa a bola Não é fácil matar essa bola não Mas É, não foi não A mesa é muito dura pra ir nessa bola Olha, rapaz Mas ele vai tentar descolar logo de casa Meu Deus do céu Vamos ver se ele prepara agora Matou, descolou Mas Quer dizer Espera um pouquinho só, Vitor Vai lá Que sorte que deu o Vitor, hein Eu achei que ele ia pra dentro nessa bola Por isso que eu vim até aqui na frente da caçada Dá uma encostadinha aqui, por favor Mostrar aqui como é que tá aqui, gente Essa bola aqui pra cair é uma goxa, hein, gente Matar uma bola dessa aí Bola é dura, viu, gente Gente, eu vou tentar pegar o melhor O outro eu vou alcançar Essa aí eu pego nem disso É na lata É na lata É Você de dor, hein Passa o ponto Passa o ponto Passa o ponto, hein O que que é isso, Vitor? O que que é isso, menino? O Vitor campeão do torneio de Bolinho Aí sim, Vitor Fala umas palavras aí Foi bonita essa final, hein, gente Que show, hein, gente E vocês vão assistir em 4K aí Deixa seu like aí Quer falar alguma coisa, Vitor? Deu canal aí, deu sorte Deu sorte Eu vi que você deu sorte Valeu, galera Valeu quem acompanhou aí Foi um jogaço, gente Passa aí, deixa seu like Aqui é a mãe do Vitor Ô, Camila Ô, Camila E aí? Ô, Vitor, Vitor Meu Vitor É, essa é a mãe do Vitor Tá sempre no torneio com a gente, hein Ah, o pagode aí, gente Vem cá, Vitor Vem cá, Vitor Fala aí, pagode Ô, Vitor Pera aí, deixa eu ver que chegar Vem cá, ô, safado Esse menino aqui, ó Eu adotei desde os 14 anos É verdade Desde os 14 anos eu tô nesse sofrimento Rasgamos o jogo Rasgamos o jogo desde os 14 anos E hoje nós tá colhendo os frutos Ah, certo, velho É maravilhoso É, aí, garoto Até o pagode que tá organizando Olha lá, dessa firma no escra Se escapar do brinquinho Se escapar de mim, ele finaliza É, galera, passa aí Deixa o seu like De bolinho, do bar do pagode Bar do pagode Campeão, do meu galo Aí tá certo Valeu, pagode, tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau